Música Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez vocês já estão vendo a nova facecana aqui Dessa vez o webcamzinha e tal Dessa vez não tá travando tanto que nem é o Droidcam Tipo, o Droidcam tinha um pouquinho de lag Já tem gente me convidando pra jogar Tô gravando essa intro aqui de Blight pra vocês Vai ter uma partidinha de Blight agora aqui no canal E uma partidinha muito, 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 muito foda, galera Muito, muito foda Bom, o que eu posso falar pra vocês? Como tá dito aí no título mais ou menos Eu vou botar alguma coisa como O Blight é muito bom, mas ele não é compreendido pela humanidade, cara Pelos jogadores DBD, velho Bom, a build que eu tô levando com o Blight é a seguinte, tá? Deixa eu rejeitar aqui Eu levanto a seguinte build Que na minha opinião é uma das melhores Se não for a melhor build para o Blight, ok? No final eu vou fazer uma ressalva sobre o nosso querido BBQ em Chile, ok? Bom, começando pelo melhor perk lançado aí nos últimos Killers aí Que é o Feitiço Imortal O que que acontece? O que que o Feitiço Imortal faz? Quando um totem feitiçado é purificado Ou seja, um ex totem ali, meu Ele é purificado, um totem que tá pegando fogo Esse feitiço passa pra um outro totem no mapa aleatório É completamente aleatório Eu não escolho pra qual totem vai É completamente aleatório Então, por exemplo, se vocês tirarem o meu ring Esse ring vai ser teletransportado Pra qualquer outro totem branco normal que esteja no mapa Então esse ring não vai cair Esse imortal serve como uma defesa pra um ex totem que você tenha Basicamente isso Então ele vai combar com o ring A ideia aqui é manter o ring ativo no jogo Pra gente conseguir uma pressão Conseguir fazer com que os geradores não vão tão rápidos Certo? Então o nosso querido imortal ele veio pro jogo Pra dar um suspiro a mais pro nosso querido ring Bom, e já falando do ring, o que que o ring faz? Cada vez que o sobre-evento estiver trabalhando o gerador Ele está ali progredindo o gerador normalmente A partir do momento que esse sobre-evento larga o gerador Pra fazer qualquer outra ação Ele tirou a mão do gerador O gerador começa a regredir instantaneamente 200% mais rápido Eu não preciso chutar, eu não preciso fazer nada O gerador começa a regredir instantaneamente 200% mais rápido só de sobre-evento ter tirado a mão Certo? Obviamente estou levando aqui o intervenção corrompida Pra gente não tomar 3 geradores logo no começo da partida Cada vez que começa a partida Os 3 geradores mais distantes de mim São trancados por 100 segundos aí no nível 2 E obviamente estou levando churrasco e chili Muita gente, agora que eu vou fazer a ressalva Muita gente bota o Tinkerer No lugar do Barbecue e Chili Eu gosto mais do Barbecue e Chili Porque eu gosto de ganhar ponto Eu preciso ganhar ponto Agora que eu vi que eu upei pra devoção 6 ali em cima Eu estou precisando upar vários killers Estou precisando pegar vários perks nível 3 Não tem todos os perks em todos os killers Então eu gosto do Barbecue e Chili um pouquinho mais pelos pontos Mas vale sim você vir aqui e botar esse cara Que é o Tinkerer, né? Quando um gerador chega a 70% Você fica completamente sem raio de terror por 16 segundos Então você pode bater em alguma coisa E chegar lá e pegar os caras desprevenidos Completamente sem raio de terror Porém eu gosto do Barbecue e Chili Pra mim ter uma localização no mapa E também ganhar um pouco de Blood Point, tá? E obviamente estou levando esses dois Addons Um deles é o Composto 21 Que foi nerfado Aqui ele está mostrando 16 metros Porém ele só mostra agora 8 metros E só mostra agora por 3 segundos, tá pessoal? Ele não mostra mais até 16 metros Como está dizendo aqui por 6 segundos Que era um Addon bem fortinho Parece um Addon verde E estou levando aqui também o Billy da Praga Que aumenta levemente a taxa de giro Quando estiver arremetendo Se não me engano é o quanto eu consigo virar de câmera e tal Depois que eu bato em alguma coisa, ok? Bom, então é isso Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like E se postar no comentário A partida foi gravada com o celular, tá? Então a Facecam ainda está na vertical, ok? Mas os próximos serão todos na horizontal Com esta webcamzinha aqui Que não é das melhores Mas eu prefiro ela Porque ela não tem um lag A hora que eu mexo A hora que eu falo Algumas vezes o Droidcam até travava Eu tinha que ficar sincronizando O tempo todo no OBS No OBS não, no Pegas Então espero que vocês curtam o vídeo Não esquece de deixar o like Se postar no comentário Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre O Valor falou e eu Fui Tamo junto A minha sincronização Ok, meu Totem Eles tem que fazer um Desenvolver um script, cara Que faz com que os Os Totens enfeitiçados Não nasçam Próximo do gerador Tem um objeto de obsessão Ok Ah não, o cara só está perto De um Totem mesmo O cara já começou Tirando um Totem Isso é ruim Por quê? Porque eu preciso Desses Totens apagados Para passar o Rhin Caso alguém tire Ó Tirando meu Imortal Tá vendo? O cara caiu No Moonwalk agora Poxa, já tiraram Meu Imortal de cara Acho que eles já limparam Vários Totens, né? Se duvidar Vou botar esse cara aqui Esse mapinha é bom, mano Esse mapinha aqui é interessante Ok, não vejo ninguém No Barbecue Tô vendo Vitamina aqui Ok, tiraram mais um Totem Uh Eu só queria que ele fizesse Ângulo de 90 graus Ela caiu muito No Moonwalk Velho Oi Sabia que eu posso Quebrar paletes agora? Sim, eu fui buffado A Behavior olhou para mim E disse assim Agora você quebrará paletes Não A senhora não vai usar Essa palete aqui Negativo Opa, tem um Gancho aqui para ti Serve? Nossa, eu nem botei Coisa no meu Blight, né, velho? Coisinhas Meu Deus Ele escora tudo E não bate, mano Tem um cara aqui Pula Obrigado Ai Que delícia Peguei ainda, mano Cabelo tá no olho Cabelo tá no olho, velho Já tiraram meus dois Totem já, velho Vou ter que quebrar esse coisa aqui Essa daqui é a segunda dela, né Eu já tinha pegado ela uma vez Ou não Tem que ter em três Kate aqui, velho Deixa eu dar uma olhada nesse Jim aqui Sai, meu Deus Eu bati no cara, velho Ah, não Blight Você não fez isso comigo, cara É Eu preciso ir lá Tirar o cara do Jim, velho Peguei ainda Vai ter DS, é provável Quebrar esse Jim Meu Deus, cabelo no olho, velho Que coisa chata Tem ninguém naquele Jim Eu odeio Sobre eventos que usam Objeto de obsessão Eu odeio, velho O cara é capaz de ter DS ainda, velho Foda-se Vai, usa o teu DS Não tem Obrigado Deixa eu ver se eu vejo alguém aqui Opa Senhorita também serve, mano Não tem problema Será que eu consigo fazer uma jogada show aqui, velho Não vai dar Meu Deus, velho Os caras estão muito aleatórios, cara Oi Será que eu consigo te pegar? Quase 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 Quase, 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 quase Tá, deixa eu garantir a hook dessa mina aqui Peraí Bateu chuva aqui em casa agora, velho Por favor, só não cai energia Porque eu tô gostando dessa partida aqui Quebrai esse Jim Não tá uma partida difícil, tá ligado? Eu tô conseguindo jogar legal contra os caras Preciso ir lá naquele Jim agora Não tem ninguém aqui Nossa, os caras estão terminando Mais um gerador ali É isso mesmo? Meu Deus Olha esse Jim Rush, cara Olha esse Jim Rush, velho O cara mandou te bag ainda, velho Ele deu duas paradinhas e... Te bag, te bag Deixa eu botar ele aqui Foda que ninguém morre, cara Eles devem estar os três Puxando aquele gerador lá Ok Ok Quero tirar esse maluco daqui, velho É a Claudete, mano Oi, Claudete Preciso deitar esse cara o mais rápido possível Ela tem DH ainda, mano Ok Não tem mais essa palete aqui Preciso botar esse cara aqui E achar alguém urgente, mano Ok Ok Deixa eu... Whatever, mano Não sei se tem alguém lá O meu barbito não viu Meu Deus Olha a velocidade desses geradores, cara Olha a velocidade desses geradores, velho Não tem noção, velho Preciso tirar alguém de vocês da partida, velho E vai ser tu, mana Isso Entregue aí, velho Que eu preciso matar alguém Agora Urgente Deixa eu ver Tem ninguém pra lá Esse gerador tá 99, velho 99 esse gen aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer esse gen reduzir, velho É capaz de ele salar naquele gen lá Deixa eu vir pra cá Deixa eu bater aqui Eu aviso que não tem ninguém aqui Mas já vou quebrar também Opa Eu tô ativendo, Claudete Eu tô ativendo, velho Ok Eu não sei se essa Claudete morre Acho que ela morre, né Acho que todo mundo morre, na real Não Deixa eu ver aqui dentro Ok Eu já vi a Kate A Kate morre também no gancho Ela tá Coisada Queria ter batido, né Velho Só tem DH essa mina aqui Que bom que ela não ficou no loop Ó DS DS Não sei, né For a time Ah, cara É absurdo, mano Absurdo, absurdo Ok Não era isso que eu queria Eu queria bater em alguma coisa Esse gen ele reduziu bastante Isso é bom Deu, mano Deu, 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 deu De fazer Gastar o pallet, velho Bora que eu quero fazer um 4K nessa partida aqui Uh Blight versus os gen rushers Ninguém lá Ok, deixa eu voltar nesse gerador aqui Eles tocaram aqui, mas eles não estavam fazendo esse gerador aqui Gente Deixa eu olhar aqui Duas kills, mano Não sei nem como Opa É tu mesmo A mina também morre na hook, eu acho Meu Deus Bate em alguma coisa Blight Bate em alguma coisa Blight Por favor, velho Eu só quero que tu bata em alguma coisa Deixa eu pegar ângulo aqui, mano Que eu tô sem ângulo Aqui Nice Agora eu preciso achar essa Claudete, velho Ok Oi Cadê o teu amigo que te levantou, velho? Eu não quero ficar Ai, mano Eu não queria ficar Prendendo muito Ah, a hatch tá aqui Ok Bom Já que eu localizei a hatch Opa O mesmo Nem ferrando, cara Que não pegou esse hit Meu Deus Onde é que tu tá? Pulou Nice Onde é? Meu Deus Eu não consigo ver ela, velho Tipo Como é que eu posso dizer pra vocês? Ela se camufla muito na No mato, velho Como é que eu vou falar Fazer alguma coisa Ih, você travou toda Não sei se tem DH Tem DH, sim Ah, eu queria só te derrubar bonito Só isso Brancou a janela A mina não tem Unbreakable Isso é bom Nice Era só isso que eu queria, velho E eu vou te hookar primeiro Por que que eu vou te hookar primeiro? Porque Senão eu não te acho no chão, velho Mano Como eu fiz 4K nisso daqui Eu não sei, velho Vou ir lá fechar a hatch Ela morre na terceira Bate alguma coisa Mano Bate alguma coisa, velho Que, 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 que Uou Nice Bela partida Objeto de obsessão Objeto de obsessão Tinha dois object na partida, velho E dois insta-reo de VT Pela mão de defesa Numa partida difícil Quase 32K, mano Faltou muito pouco pra 32K Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido a partidinha de Blight aqui no canal Não esquece de deixar o like se você for subir o comentário Um grande abraço para vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou E eu fui Tamo junto Tinha dois insta-reo de VT 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 Tinha dois insta-reo de VT